Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Good Offer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Fala calabresos de plantão! Beleza meus nobres? Duas sugestões para vocês aqui. Esse vídeo onde eu mostro uma instalação do Windows 11 surreal. É simplesmente surreal. Em menos de um minuto fiz a instalação, no caso do Windows 11, em um PC real. Máquina real. Olha só, você pode até acompanhar comigo aqui rapidão. Vamos sair aqui para ir para o tema principal do vídeo. Cliquei e rapidamente, para prestar atenção aqui, nós estamos no minuto 1,54. Olha só, olha que... não está acelerado não, tá? Foi em menos de um minuto a instalação do Windows aqui nessa máquina passou. Então, essa sugestão desse vídeo aqui, eu quero que você veja ele. Você vai achar algo fantástico. E depois, claro, essa dica aqui vem diretamente do site da Microsoft. Como você pode fazer um reset no seu Word. Olha só, como assim Word? O pacote Office, assim você pode continuar utilizando de boa. Esse vídeo vai ensinar a você isso aqui, beleza? No entanto, a dica de hoje é para você ter uma ferramenta de uso pessoal para fazer muitas coisas no seu sistema Windows. Desde a otimização do disco, reinstalação de aplicativos da Microsoft Store e muitas outras coisas que você vai conferir agora. Desenvolvido pela lenda que está lá no nosso Telegram como moderador, o Rian. Vamos então executar a ferramenta onde você vai encontrar o link no primeiro comentário fixado. Aqui tem os detalhes sobre o que a ferramenta vai fazer. baseado em comandos internos Microsoft. Ou seja, tudo que você vai ver aqui são simplesmente comandos que a própria Microsoft disponibiliza. Temos aqui de 1 a 10. Tanto desativar o atraso da execução de aplicativos de inicialização no Windows. Ativar o atraso da execução de aplicativos de inicialização no Windows. Reverter. Aparecer caixa de diálogo no desligamento mais rápido. Ativar a inicialização rápida. Ativar o auto-fechamento das tarefas ao reiniciar. Desligar o saído ou o Windows todos os usuários. Reverter o auto-fechamento das tarefas ao reiniciar, desligar o saído ou o Windows todos os usuários. Remover todas as aplicações modernas. Remover. Ou seja, desinstalar. Reinstalar todas. Por exemplo, vamos supor que você queira otimizar o seu disco. Tanto faz se ele for um SSD ou um NVMe ou um HD convencional. Ele vai fazer a leitura. Ele vai saber. Esse aqui é um SSD. Esse aqui é um NVMe. Então, eu não vou fazer aqui de fragmentação. Ele vai apenas otimizar. Aí você vem e escolhe a letra correspondente àquela unidade. No caso aqui, C. E então, automaticamente, ele vai fazer aqui a otimização completa. Completo daquele disco, como vocês podem ver aqui. Ou seja, tudo que eu falei para você com respeito ao que vai ser executado. São comandos oficiais Microsoft. Essa máquina que eu estou utilizando acabou de ser formatada. Então, é bom que você faça, nesse caso, isso aqui que eu estou mostrando para você. Alguma dessas opções. É só ler com atenção para você entender melhor. Uma das que eu mais gostei aqui, sinceramente falando, é essa opção onde você pode vir no próprio Windows, nesse caso, desinstalar aplicativos que estão no próprio sistema. E você pode desinstalar. Então, se você quiser reinstalar, pronto. Você vai ter as duas opções no mesmo local. Então, tem muita coisa aqui que é desnecessária. Que está rodando em segundo plano, alguma delas. Inclusive, na nossa Telegram, o cara pergunta, o bicho, minha calculadora está funcionando, minha calculadora? Como é que eu faço? Já fiz de tudo? Olha aqui. A ferramenta contém essa opção, onde você viu ali a opção 8 de remover. E tem a opção 9 que reinstala. Então, você clicando na opção 9, ele vai reinstalar todos os aplicativos modernos. Ou seja, todos os aplicativos ligados à Microsoft Store. Ele verifica tudo e instala os que estão em falta, no caso aqui. Beleza? Eu ia falar faltando, mas não. Ele verifica e reinstala o que está, no caso aqui, fora do sistema que foi removido. Por exemplo, tudo de forma simples e automatizada. Eu removi a calculadora, por exemplo. Cortando e os aplicativos. Agora, observe o seguinte aqui, tá? Eu vou abrir aqui, então, as configurações do PC. E você vai ver que os aplicativos que eu havia removido anteriormente, todos foram restaurar. Está vendo aqui? Voltou tudo, já de cara. Já voltou ali. Você viu ali no menu. Iniciar que todos eles estão de volta. Bastante eu conferir agora aqui em aplicativos. Uma ferramenta muito útil que pode lhe ajudar. É o nosso próximo vídeo, meu nobre, Grupo Sairo Digital.